conhecimento na luz do Senhor, pedimos que a Tua graça nos revele a razão e a fé em nome de Jesus, se você crê, diga, pode crer, amém? Anderson então por favor, vamos dar início aqui oficialmente então a nossa rede de debate, quero que você dê uma salva de palmas a nosso Senhor por esta noite. Boa noite, queria convidar você a ficar de pé nesse momento, eu queria já convidar os debatedores a estarem subindo, por favor, quando estiverem aqui assim eu vou apresentar, quantos já assistiram luta de UFC? É hoje Ladies and gentlemen, welcome to Vox Day UFC Do meu lado esquerdo Pesando 197 quilos E 25 gramas Antônio Carlos Macedo Oliveira Vulgo Tonhão Pastor da igreja metodista do Redencial Cruzeiro Bacharelo licenciado em Filosofia e Teologia Bacharelo licenciado em História Pós-graduado em Filosofia para Ensino Fundamental Pós-graduado em Pedagogia Escolar com ênfase em Coordenação Pedagógica Mestre em Filosofia com ênfase nas questões existenciais Professor no Colégio Shalom e na Fases Disciplina de Filosofia, História e Cristianismo, Ética e Hermenêutica Do meu lado direito Pesando 26 quilos e 47 gramas Silvio dos Santos Moura Pastor desde 1987 Na época eu tinha só um ano de idade Bacharelo em Teologia Pós-graduado em Ciência da Religião Pós-graduado em Independência Química Pós-graduado em Docência no Instinto Superior Coordenador do curso de Teologia Da fase Professor de Teologia Geral Beleza? Gostaria de chamar também aqui à frente Os dois seguranças Pesando 125 quilos Samuel Cadê o Samuel? Pesando 127 quilos Clayson Escolhemos os mais fortes para evitar problema Pode ficar aqui do lado Samuel do lado também Eu queria ler algumas regras básicas Algumas regras básicas Não pode puxar o cabelo Tanto que você também não tem cabelo, né? Não vale cuspir no rosto No pé, na barriga, dando paz Tá certo? Não vale xingar a mãe nem o pai Cunhado pode puxar na parente Tá certo? Não vale dar coto envelada E que mais? Denude a minha pedido Não vale furar o olho e tal Enrancar a dente Que possamos ter um debate realmente ético Cheio do Espírito Santo, cheio da graça Amém? Amém Gente, pode se assentar então, por favor Vamos lá em início aqui Ao primeiro desafio da noite E eu quero convidar uma pessoa ousada Um jovem cheio de fé aí De ousar de ir para vir cá então E tirar a nossa primeira pergunta Vinícius, pesando quantos quilos, Vinícius? 90 quilos Pelo menos 115 Isso Vamos ouvir com a voz grave do Vinícius A primeira pergunta Desafio Para essa noite Todo mundo aí Pergunta número 30 Vamos lá Se Deus criou Adão e Eva Como os dois primeiros seres humanos E todos descendem deles Como pode existir tanta variedade De genótipo e fenótipo humano? Quer que repete, gente? Beleza Quer que repete? Passamos o seguinte, Mauro Eu posso dar uma sugestão? Antes de responder Dá a cada debatedor Um tempo de falar um pouco Explicar sobre o assunto Pode ser? Então, antes de nós respondermos a questão Então, cada um vai ter sete minutos Antônio Carlos e o Moura Dois minutos? Dois minutos Cada um vai ter dois minutos Para explanar um pouco Sobre a ideia que eles têm De fé e ciência Começando Antônio Carlos Peso pesado Boa noite, pessoal Tudo bem? Muito bem Na verdade Nós pensamos E por pensar Existimos E a nossa existência Depende, claro Daquilo que nós Acreditamos Diante disso Eu vejo que é inviável Para mim e para você Para nós Separarmos as questões De fé e razão Não posso eu Enquanto pessoa Enquanto ser Não posso Isso é inaceitável Tendo todas as minhas Faculdades mentais Em devida Ordem Distinguir Duas ações Que pertencem A minha existência Eu creio Mas a minha fé Ou aquilo que eu creio Depende também Da minha capacidade De compreensão Daquilo que eu creio Podendo eu ou não Tocar ou observar Assim Como homem Como pessoa humana Sou um ser pensante Como homem E como pessoa humana Eu também sou um homem de fé Porque ambas as situações Fé e razão Em mim Não pode haver distinção A minha fé vai A minha razão acompanha Mas tem situações Que a minha razão Ultrapassa E a minha fé Também acompanha Assim Pensando E acreditando Eu consigo ser Quem eu sou Homem Como você Moura Primeiro round Som Subiu? Boa noite turma Então É um prazer Estar aqui com vocês Eu me converti Aos 16 anos De idade E Eu sou um continuista Eu creio Na atuação Contemporânea Dos dons Eu creio Que a bíblia É a infalível Regra de fé Eu fui alcançado Pela graça De Deus Deus teve misericórdia De mim E a partir Dessa idade Eu tive Uma visão Que eu nunca tive Antes De que Deus É real E que tudo Realmente é possível Ao que crê Eu acredito Firmemente Que todos nós Somos dotados De uma porção Genuína De fé Dada por Deus Conforme Romanos Capítulo 12 E todas as pessoas Que se abrem Para ouvir A palavra de Deus Alimentam Esse processo De fé Acredito também Em uma predestinação Não aos moldes De Calvino E também Não aos moldes De Jacó Armínio Mas acredito Em uma predestinação Que aconteceu No coração De Deus Que predestinou Todos os homens Para serem conforme A imagem E semelhança De Deus Quanto lhes deu O livre arbítrio Para a única coisa Para crer Ou não crer Qual é a sua escolha Ótimo Já pegando A deixa Foi a questão 30 Que foi sorteada Ela fala o seguinte Se Deus criou Adão e Eva Como os dois Primeiros seres humanos E todos Descendem deles Como pode existir Tanta variedade De genótipo E fenótipo humano Antônio Carlos Quer iniciar? Vamos Eu vou ficar em pé Bem Eu tenho Tem um tempo? Cadê? 15 segundos 14 13 Pois é Você vai marcar 4 minutos Para mim Então vamos lá Veja bem Como eu disse aqui Eu não posso De jeito nenhum Fazer uma distinção Daquilo que é fé Daquilo que é razão Mas eu também Não posso De maneira alguma Ir contra Sendo eu Homem de fé Como você Eu não posso Ir contra aquilo Que é A perspectiva Da palavra de Deus O autor sagrado Do Gênesis Me mostra E aí Em várias interpretações Que Deus criou O homem e a mulher A sua imagem e semelhança Deus criou o ser humano Isso é fato Ok? E os colocou Num lugar E ali Os determinou Que crescendo Se amassem E se multiplicassem Enfim Uma família Como nós cremos Macho e fêmea É assim que tem que ser Ponto Ora Isso é uma pergunta Que vem Para nós E aí Se torna uma pergunta Na lógica Das coisas Como é que um casal Biologicamente falando Como é que um casal Pode gerar Outros E outros E outros Chegando ao número Que nós chegamos hoje Bem A ideia que nós temos É da seguinte maneira A filosofia Ela vai dizer Que isso Isso É quase que Improvável Por questões Genéticas Por questões Culturais Por questões De lógica Da própria Natureza humana Mas em se tratando De Deus E da sua Perspectiva Salvífica Isso é possível Veja bem Daí é a concepção Daquela que nós Queremos entender Se eu quero pegar A proposta Do homem E da mulher Como é Fundamento De toda A história Da humanidade Nós vamos entrar Nós Nas nossas Interpretações Nós vamos entrar Em contradições Em alguns momentos Mas se nós Pegarmos Adão e Eva Como homem e mulher E aí eu não posso Negar que são Os primeiros Na perspectiva De uma história Salvífica Veja bem Numa história Salvífica Esses Geraram Todos os filhos E filhas da fé Tá Mas vamos deixar Essa questão Da fé Para o Moura Vamos Entrar Um pouco Na perspectiva Da realidade Humana No contexto Da crescente Fértil Que é a região Onde nós Podemos encontrar No mapa Geográfico Ali A perspectiva Do Éden Onde Adão e Eva Estiveram Eles foram Sim Sem nenhuma Sombra De dúvida O primeiro Homem e a mulher Daquela região Então o senhor Está me dizendo Que poderia Haver Outros homens E outras mulheres A resposta É sim Poderia Mas o texto Sagrado Não vai me afirmar Como também O texto Sagrado Não vai me negar Depois Do dilúvio Por exemplo Quem é que Abandona o pai Cam Não é isso E nós sabemos Que Cam Vai para outro lugar E lá ele pode Se submeter A suas Origens Ter uma família Ou não Caim Depois que matou O irmão Se Se afasta Da presença Dos seus pais E lá Ele A bíblia diz Que depois De uma terra distante Ele gera Filhos Então já Haveria Nós temos Que entender O texto Sagrado E aí A formação Do homem Veja bem Nós temos Que entender O texto Sagrado E a formação E a formação Do homem Na perspectiva Daquilo Que nós Queremos Entender Mais 15 segundos Doutor Carlos Queremos entender Ora Veja bem Adão e Eva É para nós Os primeiros Homens De uma perspectiva Salvífica De uma perspectiva Salvífica Repito Não podemos negar Mas também não podemos afirmar De fato histórico A possibilidade De outros Ou de nenhum Ponto Mora Então Muito bem Quando nós pensamos Que Deus Conforme a escritora Sagrada Diz que criou Homens Uma imagem Semelhança Nós temos Pensar Em um Deus Que é Todo poderoso Um Deus Que é Multiforme Que tem Uma sabedoria Inesgotável Um Deus De cores Um Deus Que colocou Tamanho Um Deus Que colocou Características De todos os tipos Dentro do nosso DNA Dentro da nossa mitocôndria Que são Os componentes Que definem Toda a questão Da nossa genética E por fim Ainda passamos Pelas influências Dos meios Influência climática Que podem dar Algum tipo De composição A nossa estrutura Não estou falando De um processo evolutivo Professor Antônio Carlos E pastor também Falou sobre a nossa Árvore genética Noé E de Noé Nascem cão Jafé E sem Todas essas pessoas Partem para algumas regiões E Essas regiões Elas Têm uma demanda climática Tem uma demanda Cultural Tem uma demanda Comportamental E É claro Os seres humanos Passam a compartilhar Uma composição genética Mútua A partir Da Da cópula Do ajuntamento De um homem E de uma mulher Enfim Ao que parece Pelo que nós Observamos Surgem Surgem questões Um pouco Complicadas Por exemplo A Bíblia diz que Nasceram gigantes Na terra Certo Algumas teologias Têm procurado Defender Que esses gigantes São Na verdade O resultado Da relação sexual De anjos E de homens Nós não acreditamos Que isso é possível Porque Jesus resolve Essa questão Muito bem resolvida Em Mateus No capítulo 22 Os anjos Não copulam E A gente sabe disso Porque Se não nós Tínhamos homens Com asas Nós tínhamos Homens muito mais Poderosos Do que gigantes Só para vocês Entender No livro De 1 Samuel 2 Samuel No livro de Reis Nós temos apenas A história de um anjo Que Com uma espada Um anjo Com uma espada Destruiu um exército Com 150 mil soldados Se houvesse o cruzamento Então de anjos Com homens Que não é a questão Que nós estamos trazendo aqui Nós teríamos Uma situação Muito complicada Estou falando sobre isso Porque a gente fala De morfologia De forma De tamanho De cor Mas Eu fiz uma pergunta Para a minha turma De teologia Esses dias Qual era o tamanho De Adão e Eva? Alguém se atreve? Qual era o tamanho De Adão e Eva? Outra A gente não pode esquecer Que não nasceram Só gigantes Nasceram anões Se gigantes São o cruzamento De anjos Com homens Então anões É o cruzamento De que? Outra coisa Vocês sabem Que os mormons É Essa teologia Já foi mudada Eles tiveram Que fazer uma reforma Teológica Disseram que a marca Que Deus colocou em Caim Foi a cor negra E desenvolveram Uma teologia racista E sofreram muito Por isso Revisaram essa teologia Hoje você vê sempre Quando os mormons Estão pregando Sai um mormon Da cutis branca E um Da cutis preta Mas eu quero Falar um pouquinho Para vocês Sobre essa questão Dos fenótipos E genótipos Olhem para o arco-íris E me digam Qual é a cor de Deus Tentem me responder Qual é o tamanho Do primeiro homem Da primeira mulher Híbridos Puros Em um ambiente perfeito Talvez Morfologicamente falando De fato A imagem E semelhança De Deus Moura, mas 15 segundos O potencial Para altura Cor Potencial Para ser gordo Magro Olho claro Olho vermelho Quando está doente Está tudo dentro De um potencial genético Colocado dentro do homem Deus é incrivelmente Parecido com você Olhe para o lado Aí está você Aí está Deus Só um ponto Em relação a essa questão Nós temos que entender O seguinte O ser humano Ele passa sim Por mutação A adequação dele A um ambiente Se é mais inóspito Mais habitável Se é mais frio Se é mais quente Vai determinar futuramente Nas gerações futuras Alterações físicas Isso não quer dizer Uma evolução Que um animal Se transforma em outro Mas o ser humano Ele é adaptável ao meio Então se eu vou morar Em uma região mais fria Eu posso sofrer mais Mas os meus filhos Vão estar mais adequados Os meus netos Vão estar praticamente É Vivendo uma realidade Para eles tranquila Então o ser humano Ele se adequa ao meio E se você pegar Regiões mais quentes Tendencialmente Você vai ter alteração Na pigmentação da pele A exposição O sol gera isso Então você tem vários fatores A alimentação Que compõe o seu organismo Também vai alterar Sua estrutura física Tudo isso Então o ser humano Ao estar inserido Em uma determinada região Ele vai sofrer sim No passado de gerações Alterações físicas Isso é de praxe Isso é muito comum Está certo? Mauro? Mais algum voluntário Para a gente? Segunda pergunta Vamos lá Quem gostaria? Carol? Pode rodar Pergunta número 22 Vamos lá Quais as provas históricas E veracidade E integridade da Bíblia? Há controvérsias na Bíblia? Caso não Por que há tantas Interpretações diferentes? Houve-se falar De muitas cópias Do novo testamento O novo testamento Que temos hoje É confiável Por conter Muitas cópias Diferentes Uma das outras Moura? Tremendo Carol Quer começar? Se querem que repeste Vamos repetir A pergunta Vamos lá Quais as provas históricas Da veracidade E integridade da Bíblia? Há controvérsias na Bíblia? Caso não Por que há tantas Interpretações diferentes? Houve-se falar De muitas cópias Do novo testamento O novo testamento Que temos hoje É confiável Por conter Muitas cópias diferentes Umas das outras? Então Não há cópias Assim Dentro desse aspecto Diferente Umas das outras Nós temos Mais de 5 mil cópias Dos livros Do novo testamento E uma média Também de 4 mil Poucas cópias Do velho testamento Essas cópias São Assim Muito próximas Umas das outras As diferenças Que existem Podem ser diferenças Em um sentido Um pouco mais amplo Ou menos amplo De uma palavra O que Talvez a pessoa Está querendo dizer É que nós temos Versões diferentes E nós temos Equipes de traduções Que às vezes Tem uma inclinação E hoje Nós temos que falar Sobre isso Talvez a equipe de tradução Quando vai traduzir a Bíblia Traduz mais Dentro de um sentido Com comentários calvinistas Arminianos Hoje tem Bíblia Para homossexual Para gay também Tem Bíblia Para tudo quanto é tipo de gente Mas assim Em relação às provas Da veracidade da Bíblia Nós temos até hoje Em alguns museus Distribuídos pelo mundo Pequenos fragmentos De textos originais Da Bíblia Eu estive em Israel Em 2004 E eu tive a oportunidade De ver os manuscritos Do livro De Isaías Totalmente preservado Guardado em um museu Com alguns metros De barro da terra E uma estrutura Tão poderosa Que é inclusive Um abrigo Contra a explosão nuclear Tamanho é o valor Desse documento A Bíblia foi escrita Por mais ou menos 45 autores Dentro de um período Próximo de 1500 anos Todos eles Que escreveram Escreveram Nós acreditamos Inspirados por Deus Ou estimulados por Deus Para fazer um registro Daquilo que vivenciaram Que ouviram E por isso Consideramos A Bíblia registrada Ou inspirada Por Deus E esses homens Que registraram A Bíblia Eles conseguiram Manter uma harmonia Impossível De ser mantida Por causa Da diferença De datas E épocas Que escreveram Sem A maioria deles Ter o acesso Da escritura Do outro Se a gente Não tomar cuidado A gente acredita Tendo um processo Mágico Tamanha A harmonia Da Bíblia A Bíblia Foi preservada Já há vários séculos Até mesmo Houve um Papa Que tentou Destruir a Bíblia Uma das coisas Que prova A veracidade da Bíblia É a sua indestrutibilidade A segunda coisa Que nós falamos Sobre a Bíblia É a sua inerrância No sentido De ela ter sido Mantida Dentro De uma compreensão De uma interpretação Original Mas pode ter havido Alguns erros De cópia Pode Todos esses erros De cópias São identificados Já foram estudados E eles não manifestam Nenhum Tipo de Incoerência Desconcordância Em relação A um texto Completo Por exemplo Então é confiável As Bíblias Que nós temos? São São confiáveis sim Nós temos Não só os Massoretas Que são os Rabinos Que ajudaram A copiar as Bíblias De maneira íntegra Totalmente supervisionados Acompanhados E esses textos Foram mantidos Para nós Foram mantidos Para todos nós Nós temos Novamente A ressurreição Dos estudos Da língua hebraica Não é? E nós temos Então essas traduções Confiáveis Às vezes Você vai pegar Um NVI Uma nova tradução Na linguagem De hoje Um Eudin Peterson Com a mensagem Você vai pegar Uma freestyle Do Ariovaldo Que na verdade Não é tradução Mas é versão Que é uma Bíblia Para o mundo underground Que fala que Jesus Estava lá no World Trade Center E de repente Foi dar um rolé Com Satanás Mas ele já confessou Ele não está fazendo Uma tradução Dos textos Originais É uma versão É uma interpretação Atual Contemporânea Com o propósito De alcançar pessoas Que tem dificuldade De olhar para o texto Clássico Então Você fique tranquilo Em relação a isso Você tem Bíblia Confiável Assim Agora Mais 15 segundos Você não tem Comentários confiáveis Mas você pode pegar Pega Nova Jerusalém Pega Genebra Pega Mato Soares Pega Almeida É E pega as outras Bíblias E vai comparando Faça você mesmo Quando você tem A tradução Dos textos originais Você vai se sentir seguro Você não tem Tantas diferenças assim Ninguém pode provar Que as traduções Da Bíblia Foram corrompidas Ao contrário As inúmeras cópias São profundamente Semelhantes E elas é que são De fato A prova E a garantia Que não há incoerências Ou corrupção Dos textos bíblicos As inúmeras cópias São a favor E não contra Da versidade Do texto bíblico Antônio Carlos Bem Eu quero Só fazer uma adenda Eu concordo plenamente Com o Moura Disso Mas aí assim Eu quero que vocês entendam Da seguinte maneira A gente ouve muito por aí Falar Daquela questão assim Ah A Bíblia é a mãe De todas as heresias Não Quem lê a Bíblia É o pai De todas as heresias Amém Veja bem É Porque é assim Nós temos que entender E aí É o papel do historiador A historicidade Ela vai trabalhar Em cima de fatos E contra fatos Me ajuda Pronto O Moura O Moura diz Que ele esteve lá Em Jerusalém Ele foi lá Ele viu O que o profeta escreveu Está lá Está escrito Por que que isso chegou Até nós? Porque alguém Preservou Ponto Então a escrituração bíblica A escrituração bíblica Ela é de fato Algo Que passa pela perspectiva humana Não é uma coisa que Desceu do céu Não Pelo contrário É algo que foi dado a nós E nós escrevemos Ponto Agora Como que isso foi escrito? Desde uma perspectiva cultural Entendem? Dentro de uma perspectiva de cultura De economia De política De sociedade De costumes E aí É óbvio Que se você Pegar Por exemplo Vamos pegar um exemplo Só pra você entender Ah Por que que a pessoa O Moura Ele come carne de porco Mas o Anderson Só farinha Não come Por que? Por que? Ah, porque está escrito na Bíblia Que não pode comer carne de porco Mas por que que não pode? Por que que é lei? Tem um motivo cultural Tem uma perspectiva De um povo De um momento De uma situação Tá Isso causa controvérsias? Não Não causa É fato É argumento E tem um registro histórico Ponto Senhores Queridos Na Bíblia Para a Bíblia E com a Bíblia Existe um negócio Chamado hermenêutica Que é a interpretação Da mensagem Lutero Quando na reforma Protestante No século XVI Mais preciso No ano de 1517 Esse ano Faz 500 anos Da reforma Lutero Ele bateu o pé E disse assim Olha Cada um de nós Temos a perspectiva Da Do nosso sacerdócio Universal Então por que Não pegar a escritura E você lá na sua casa Ler E interpretar E receber de Deus É isso que a igreja Do novo século Ou dessa modernidade Faz Pega a igreja Pega a Bíblia Como sendo um instrumento De ferrolho E dá ao povo Cara Isso foi dado Para a gente Tipo assim Pega Toma Leia Daí é você E Deus Mas o que Que a Bíblia tem De tão controvérsio Não tem É o aspecto Hermenêutico Que cada um Coloca Que leva As controvérsias Que levam A você Tomar atitudes Que vai chocar Entre o texto sagrado E a aplicabilidade dela Na sua vida Portanto É confiável Totalmente Totalmente Porque acima da letra Escriturada Tem E nós não podemos negar A ação de Deus É lógico Sim É lógico É real Sim É real Está aqui Uma testemunha Ocular Do processo De escrituração Não que ele estava lá Não é isso Ele viu E isso chega Até nós Então É Aprendizado Uma coisa É a mensagem Outra coisa É como a mensagem Chega até mim E depois ao outro Ok Beleza Pessoal Com relação a esse Tema É muito importante O seguinte Como foi dito Pelos dois debatedores Nós temos que entender Que a Bíblia Vai muito do ponto de vista Interpretativo Para algumas pessoas O versículo que diz Tudo posso Naquilo fortalece Ele dá o direito De fazer qualquer coisa Inclusive pecado Então tem pessoas Que se você pega Um texto isolado Dentro da palavra Da palavra do Senhor Você pode ter problemas sérios Na interpretação E também tem um aspecto Chamado Dispensacionalismo É quando você tem A palavra Sendo escrita Para dispensação Naquele momento Então o aspecto cultural Em que vivia Cada realidade Cada povo Levava-se A uma escrita Direcionada Para aquele povo Então Todos esses aspectos Eles vão Formatar O que a Bíblia tem E aí Não versões Mas uma outra palavra Acontece Na hora de Se reescrever Uma carta Você altera Pode alterar Alguma questão Até na hora De cantar Trocar um teu Por seu A gente canta Isso está Na normalidade Na questão De você pronunciar Ou escrever Algum documento Pode ter Alguma pequena Falha Mas que não Compromete A veracidade De um De uma escrita Está certo Mauro Júnior Três minutos Próximo Mais um Voluntário Por favor Logo logo Vamos abrir aqui As nossas perguntas Ao vivo Também Vamos lá Palmeirense Se ofendeu O rapaz Por favor Cadê a galera Palmeirense Aí gente Galera A questão Pergunta Número 17 Bom dia Essa é a pergunta Começa com bom dia Bom dia Fica em paz Eu vou entrar Em defesa dele Está escrito aqui Bom dia É Não, mas ele tem apoio Fica tranquilo No que se refere A este tema A minha dúvida É a seguinte Os signos Da astrologia Ares Câncer Descrevem grupos De pessoas Com personalidades Que se assemelham E por fim Em cima disso Fazem previsões Quanto a tudo isso Sabemos que não é uma verdade De trata-se De mais uma maneira De enganar as pessoas Afastando-as de Deus Mas como explicar Tamanha semelhança Na descrição Das características Destes grupos Ou seja Como explicar A previsibilidade De que pessoas Pertencentes A determinado grupo De signos São tão semelhantes E em alguns casos Encaixam-se Perfeitamente Na descrição Daquele grupo Eu queria pedir aos debatedores Queridos Veja bem Signos A palavra signos Em latim Quer dizer sinais Sinais Astrologia Foi um dos primeiros Fatos Dos estudos Que o homem teve Enquanto ser Pensante Olha-se para o céu Numa noite De bastante estrelas E ali o homem Começa Ou ele pode Situar A sua posição Ponto Nas culturas orientais Isso tornou-se Uma Uma verdade Um aspecto Cultural De Verosemelhança Que isso? Fatos Comuns Pessoas Comuns Atitudes Comuns Relacionamentos Comuns Perspectivas Comuns Que vão sendo De maneira Ordenada Agrupada Dentro de certos Contextos Em outras palavras Em outras palavras O signo E aí É claro que se você Perguntar isso Para um Astrólogo Ele não vai Te afirmar isso Mas o signo Nada mais é do que Um bom senso Que deu certo Veja bem Um bom senso Que deu certo Uma experiência E aí Isso chama-se Em grego Empiria Uma experiência Que tornou-se Um Abre aspas Um fato E não necessariamente Um aspecto Teológico Ideológico Cultural Ponto Eu quero Eu quero Eu quero Dizer algo Para vocês A pergunta Fala de Previsões Se eu Começo A andar Com um Grupo De pessoas E vejo Essas Atitudes Ou vejo As suas Ações Eu posso Num determinado Momento Da observância Desse grupo Eu posso Posteriormente Abre aspas Prever Fecha aspas A funcionabilidade Ou a praticabilidade Daquilo que a pessoa Vai ou deve fazer Isso é normal Dentro de um aspecto De observância Então vamos pegar Libras Vamos Libra Vamos pegar Escorpião Vamos pegar Câncer Sagitário E aí vamos colocar Dentro desses sinais Pessoas que tem Esse tipo De atitude O Libriano Ele é equilibrado Porque É uma balancinha Então todas as pessoas Que tem Como Nós temos aqui Alguém que está Fazendo o papel Do equilíbrio Todas as pessoas Que agirem Dessa forma Vão ser Necessariamente Do signo de Libra Daquele sinal Não necessariamente Bom Eu vou terminar Dizendo o seguinte É uma cultura É uma cultura Primeiro Que não tem Uma historicidade Porque ela é subjetiva E por ser subjetiva Não pode ser comprovada Não havendo uma comprovação Para a filosofia Torna-se uma inverdade Ponto Silvio Moura Então Eu não sei explicar Todo esse processo Eu não sei explicar Por que é isso Mas nós sabemos Que as pessoas Que se Afiam Que confiam Na astrologia São pessoas Que vão desenvolver Uma dependência Psicoemocional Psicológica E serão pessoas Que vão Acabar entregando Na sua vida A alguns Enganos Não importa A semelhança Que esse tipo De estudo Diz Que o seu grupo O seu signo Determina sobre você Eu acho Que isso aí É a parte Que tenta te convencer Que o resto Que eles te falarem Será verdade Eu tenho falado Para as pessoas Que Satanás É um cara bonzinho A primeira proposta Que ele fez Para Jesus Foi para ajeitar 100% A vida de Jesus Só queria fazer O bem para ele Ou estou enganado Satanás Fez alguma proposta Para detonar Jesus Lá em Mateus 4 Ele fez? Não Conhece a natureza humana Eu não sei explicar Todos esses processos Mas deixa eu ler Algo para vocês Em relação A essas coisas Isaías 47 Isso é um processo De confronto E de juízo De Deus Sobre o seu povo Ele fala o seguinte Deixa-te estar Com os teus encantamentos E com a multidão Das tuas feitiçarias Em que te fatigastes Desde a tua mocidade Talvez possa tirar Proveito Talvez com isso Inspirar terror Já estás cansada Com a multidão Das tuas consultas Levantem-se Pois agora Os que dissecam Os céus E fitam os astros Os que em cada lua nova Te predizem O que há de vir Sobre ti Eis que serão Como restolho O fogo Os queimará Não poderão Livrar-se Do poder Das chamas Nenhuma brasa Restará Para sequentarem Nem fogo Para que diante deles Se assentem Assim serão Para contigo Aqueles que Com quem Te fatigastes Aqueles com quem Negociastes Desde a tua mocidade Dispersar-seão Cambaleantes Cada qual Pelo seu caminho Ninguém te salvará A Bíblia está falando O seguinte Você pode encontrar Muita coisa Você está acostumada Desde a sua mocidade A se inspirar Nas leituras Dos astros Você está fazendo Isso desde a sua mocidade Você olha Você está ligado Com pessoas Que dissecam os céus Que encontram Algumas coisas Que querem E eu vou te falar Você pode encontrar Tudo que você quiser A partir do momento Que você se isola De Deus Tem todo tipo De situação Para alimentar Perspectivas Místicas Perspectivas Espiritualistas Mas a Bíblia Fala o seguinte Isso aqui Não vai te salvar A Bíblia diz Você está procurando Direção Em algo Que não te salva No fim Deixa eu te falar Bíblicamente Você pode estar Acertando muita coisa Se deixando guiar Pelos astros Mas a Bíblia diz Que quem se deixa Guiar pelos astros Vai finalizar Nas chamas Eu não posso te explicar Todos os detalhes Mas eu tenho Que te falar Sobre isso Deus tem uma birra Com isso Porque olham Para o céu Presta atenção Mas não Para procurar O Senhor O Anderson Só um minutinho Me permita o seguinte Outra coisa É da nossa natureza É da minha natureza É da minha natureza Da sua Buscar Desde quando o homem Se entende como ser pensante Ele tende a buscar O fato do homem Olhar para o céu É justamente Na tentativa de encontrar Uma resposta E esse movimento Que o céu Os astros Colocam Nos mostra Uma grandeza Uma grandeza Ordenada Então A nossa tendência É se apegar A isso Infelizmente Infelizmente Sendo essa Não A verdade Absoluta Silvio Alguma colocação A mais Só uma questão Em relação A questão Da astrologia Muita coisa É firmada Em superstição Você começa A caminhar Muito assim Por sinais Que vão aparecendo Facilmente Numa palestra Ou numa conversa Com uma pessoa Você consegue Num grupo De dez pessoas Lançar Dez Quinze palavras Ou características Que você consegue Englobar a maioria Se eu chegasse Para você Olha Você possui A característica De ser um cara Muito Muito Detalhista Quantos aqui São detalhistas? Levanta a mão Quem é que é detalhista? Beleza Você é muito Perseverante Quantos são Perseverantes? Você é muito Apaixonado Se memora Também Você consegue Englobar Num grupo de pessoas Quem gosta De farinha? Eu falo Na maioria A farinha Tirou a morte Da panela Isso é bíblico Mas um ponto interessante Em relação A superstição Ou a questão De ser caminhada Por sinais E signos Eu por exemplo Nasci no dia 6 de janeiro Minha irmã Nasceu no dia 7 de janeiro E somos pessoas Totalmente diferentes Em tudo Tudo Quando eu falo tudo Não há nada Que bate A não ser a aparência física Ela nasceu bonita E eu nasci Desprovido de beleza Mas você percebe Que Essa questão É muito subjetiva Algo é muito assim Você se guia Por sinais Não Eu vi um espelho quebrado Vou ter um péssimo dia Passei por um gato preto Já era Vindo do Flamengo É azar o dia todo Então se tem sinais Que podem ser coisas negativas Mauro Júnior Pessoal Vamos fazer diferente Que agora Para a gente Dar a oportunidade Quem gostaria Você que não teve a oportunidade De perguntar no site Mas gostaria De fazer uma pergunta Agora Para os nossos Vamos lá Lá no fundo Quem levanta o primeiro Lá no fundo Ele levanta a mão primeiro Lá para o primeiro Vem cá Renatinho Rapidinho Correndo Vamos lá 10 9 8 Se não enxergar Vem o Jonathan Vai Jonathan Prepara 6 5 2 1,5 Cansou Gosta de farinha? Também Não É um herege Fala Judas Eu tinha levado Um pequeno estudo Para a célula Um tempo atrás Que a nossa célula Todo mundo que já está na célula Já tem bastante tempo Aqui na igreja Só que a gente precisava Só de É um tempo mais polêmico E tal Se com esse farinha Eu não estaria assim hoje Aí Eu levei um tema No seguinte Que a nossa linguagem Hoje A gente chama Jesus De Jesus mesmo Com essa palavra Jesus Como que era O nome de Jesus Na época No hebraico No aramaico E eu Pelo pesquisar na internet E tal A gente achou Muitas vertentes E eu acabei Que eu levei isso Para a célula E a gente discutiu E acabou Que deu Bastante assunto Alguns acreditou Alguns não Uns ficou com o pé atrás Mas assim Depois eu tinha até Pesquisado com eles também Perguntado Vou trocar uma ideia Com o Moura também Para a gente Definir mais esse assunto Mas tem uma Grande Vertentes Para esse Para esse assunto O nome de Deus Não era Deus Era outro nome Mas na língua deles Não na nossa Que é hoje Aí eu queria saber Se a forma Que a gente fala hoje Não questionando O que a Bíblia ensina Não questionando A minha fé Se esses nomes É correto mesmo A gente falar Ou se é só Uma tradução Para a nossa língua mesmo E se o nome deles Era originais Moura Então Essas são polêmicas Já levantadas Pessoal Quando a gente fala As coisas aqui A primeira coisa Está claro que O Tonhão Eu e nenhum de nós Sabe todas as coisas Nós somos muito limitados Sim Não somos portadores Do conhecimento De todas as ciências Algumas perguntas aqui A gente teria que dialogar Com a ciência E a gente tinha que parar E procurar todos os temas Da Bíblia Para dar uma resposta Mais profunda A gente está procurando Sintetizar bastante E agora Houve um levantamento De um questionamento Que a tradução do nome de Jesus Ou Jesus Ou Jesus significa Cavalo Isso há pouco tempo atrás E algumas pessoas Se levantaram Questionaram A sociedade bíblica do Brasil Dizendo Vocês corromperam o nome de Jesus O nome de Jesus É Yeshua Amatia Se não for pronunciado assim Vocês estão corrompendo Violentando o nome de Jesus Mas isso é uma questão De tradução De semelhança Não há Nenhum tipo de interpretação Ou tradução A não ser Do Corão Que os muçulmanos dizem Que você só pode Ler o Corão Na língua original Mas se é uma decisão lá Desse Deus Que eles chamam de Alá Não sei quem que é esse cara Só sei que ele quer matar Todo mundo E todo mundo que não segue É infiel Ele é um Deus assassino Malévolo E ele não tem nada a ver Com esse cara Mas deixa eu te falar A Bíblia foi escrita No Velho Testamento Em Hebraico O Novo Testamento Em Grego E depois O Evangelho Foi levado A todas as culturas Paulo falava Grego Hebraico E latim E certamente Ele falou o nome de Jesus Já traduzido Transliterado Não há nenhuma citação bíblica Se eu não me preocupe com isso Se não estaria escrito Quando vocês forem Levar o meu Evangelho Para alguém Cuidado Não traduzam O meu nome Conforme Os códigos De linguagem Da sua cultura Não traduzem Conforme a fonética A semelhança Da interpretação Nós não temos citação bíblica Contra isso Então O que o Renatinho Está perguntando É importante Mas O nome de Jesus Está muito bem traduzido Está muito resolvido Tá Em inglês É Jesus Quem sabe falar o nome de Jesus Em alemão Italiano Latim Tudo é diferente Mas isso é uma tradução Dos textos originais É transliterado Você fique tranquilo Eu já expulsei Muitos demônios E quando eu chego Para os demônios E vou expulsar Os demônios Eu vou expulsar eles Em nome de Jesus Nenhum deles falou Não Eu não saio Você está traduzindo O nome dele errado Porque a Bíblia diz Que os demônios Crem E tremem Nenhum demônio São tantos demônios Já expulsei demônios Na França Fui lá na França Expulsei pessoas Que estavam endemoniadas Peguei demônios lá E lá eu expulsei ele Em nome de Jesus Em português E ele ficou nervoso Pediu para a pessoa Me ajuda a falar o nome de Jesus Em francês Fica mais fácil Aí ele realmente Pôs as mãos para trás Saiu Nem Satanás Está preocupado com isso Olá, Tonhão Bem É só uma complementação rápida Mais uma questão histórica Veja bem O povo hebreu falava hebraico Jesus Na época de Jesus Não se falava mais o hebraico Se falava-se o aramaico Certo? Falava-se o aramaico Então nós temos aí Uma mudança Também do aspecto literal Do hebraico Para o aramaico Quando Paulo Está pregando O Novo Testamento Ele é escrito em grego Koine Que não é o grego Do dicionário Não é o grego Da acrópole Não é o grego Da polis É o grego Da feira É o grego Do feira Entendam É o grego lá Da conversa Da dona Maria Com a dona Candinha É simples Chama-se grego Koine Por quê? Porque é de difícil O acesso Na perspectiva linguística As palavras gregas Desculpa A bíblia passou Por duas situações A primeira foi a tradução dela Do aramaico E grego Para o latim Na pessoa de Jerônimo Jerônimo era um cara Que se enfiou numa caverna A pedido da igreja Na época Se enfiou lá dentro E foi traduzindo Para a língua latina Mas que latim? O latim chamado vulgar Ou vulgata Que é o latim Do diálogo normal Do dia a dia Certo? Então nós temos Uma história Que foi Vivida Numa linguagem Nós temos Uma mesma história Que depois é recontada Numa outra linguagem Nós temos um texto Que é escrito Em grego E depois nós temos Um texto Que é traduzido Para o latim Quando Lutero Na reforma Pega tudo isso Ele fala Eu vou traduzir Para o alemão E depois traduzir Para o italiano Para o inglês Para o português Mas o importante É que a mensagem É a mesma E essa mensagem Essa sim Não pode sofrer Alterações Ponto O irmão perguntou A respeito do nome de Deus Nós sabemos E a teologia Fala sobre isso Deus A palavra D-E-U-S É uma simbologia Daquele nome Que não pode ser De maneira alguma Pronunciado Por quê? Porque essa é A única petição Em relação ao nome Do Senhor Tanto é que a Bíblia De Jerusalém Em boa parte Da sua tradução Ela vai trazer Sempre o nome Senhor dos Exércitos Ou Iavé Que é para nós O mesmo que Deus Na nossa língua Ok? Tá Anderson Só um detalhe Tranquilo Lutero foi tão perfeito Na tradução Da Bíblia Que os alemães Quando receberam a Bíblia Perguntaram Se Jesus era alemão E é a obra Citada como A obra mais importante Da literatura alemã É a Bíblia Sim Tá certo Só um outro ponto Importante em relação a isso Me corrija o Moro Se eu estiver errado O aramaico Ele não possui vogais Acho que é isso mesmo Usa mais só Os consoantes A pronúncia É muito complicada Se você pegar uma pessoa Que ele tem a formação Linguística dele No Oriente No Extremo Oriente Ou Japão Ou China Por exemplo Eles terão dificuldades Em pronunciar palavras Com R Por isso que muito fala É falar Pastel de flango Tem uma dificuldade E muitas vezes A mesma coisa É você pegar um índio Se for trabalhar com indígena Eu falo que sou Neto de índio E de judeu Mistura meio exótica E baiano Que é mais exótico ainda E acabou comendo farinha Não importa Mas aí misturou tudo Nossa Deus Alguns termos Minha avó Não conseguia pronunciar Ela não conseguia Você falava com ela Vó Não saia Então você vai ter Uma adequação Muitas vezes Da escrita A forma A fonética Como se fala Como o senhor falou O latim vulgar É mais ou menos Como se falar Simbora Quer dizer Vamos embora Mas ninguém escreve Simbora E aí você tem que fazer Uma adequação Do que você fala Aquilo que se escreve Tá bom Mauro Júnior Próximo então Alguém quer rodar aqui Depois dessa Vamos lá Alguém quer vir Uma moça Cadê uma moça agora Uma Jéssica Roda aqui Só rodar Isso Caiu Opa Número 23 16 quilos Vários cristãos Cientistas Adotam a posição De conciliação Entre a evolução E a criação Entre eles O fundador E ex-editor Do projeto Genoma Humano Doutor Francis Collins Essa posição evolucionista Desses irmãos É pecado Meio pontuado Errado Vamos entender Vamos entender melhor A pergunta Vamos lá Vários cristãos Cientistas Adotam a posição De conciliação Entre a evolução E a criação Entre eles O fundador E ex-editor Do projeto Genoma Humano Doutor Francis Collins Essa posição evolucionista Desses irmãos É pecado Carlos Bem É Complicado Esse negócio Vamos lá Primeiro O processo evolutivo Ele acontece Como estudante Eu não posso negar isso Nós estamos Em processo De evolução Sim ou não? Sim Ora Se a evolução É um aspecto Nosso Se é um aspecto Nosso Onde que está O erro? Portanto Eu não entendo Já respondendo A pergunta Eu entendo Que não seja Pecado Ponto Segunda coisa Em que A evolução Nega O ato Criador De Deus Tomás de Aquino Afirma Que tudo Que existe 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 De um ponto De partida Tudo Quanto existe Tem um ponto Primordial Um ponto Necessário Que vai gerar E vai propositar O seguinte Na aula de Filosofia Medieval Se fala Sobre isso Tudo Que existe Tem um princípio Ativo E esse princípio Ativo Ele tem como Objetivo Se delongar No seu processo Ora O aspecto Da evolução No caso A evolução Humana Se o A pergunta Na verdade Eu entendo É O homem Veio ou não Veio do macaco Essa é A nossa Grande indignação Somos Ou não Somos Eu quero te dizer Que nós somos Seres pensantes Pensamos De maneira Racional Pensamos De maneira Lógico Racional Até que Me prove Um contrário Se o macaco Ou qualquer Primata Pode desenvolver Um pensamento Lógico Racional Eu então Dou minha mão A palmatória Do contrário Eu entendo Que o processo Evolutivo Nessa perspectiva Ele não pode Ser observado Portanto Não pode ser Afirmado Nessa perspectiva Por que? Porque a evolução Ela leva muito mais Tempo do que a própria Relação humana A minha vida Vai ser insuficiente Para observar A propositura A consagração É A afirmação Desse processo Evolutivo Pronto Charles Darwin Por exemplo Ele faz a sua Teoria Baseado na Observância E essa Observância Ela requer Um tempo Assim Eu entendo Eu Entendo No processo Histórico Longe da Vertente Cristã Eu entendo Que o processo Evolutivo É muito mais Algo hipotético Hipotético Do que Real Ponto Veja bem Negando A questão Da fé 15 segundos Ok Para nós Cristãos Nós cristãos Não podemos Negar Que há Um ponto Inicial De partida Ponto Se isso Se isso Evoluiu ou não É só Num aspecto De observância E aí Observando Quem somos É que Chegamos As seguintes Conclusões Moura Então Eu queria ser santo Assim Então O cristão É criacionista Absolutamente Plenamente Nós corremos o risco De tentar desenvolver Teorias semelhantes A de Darwin Se nós Começamos a fazer Algumas observações E das observações Desenvolvermos teorias Que não podem ser Observadas A evolução É inobservável Não existe Nenhuma prova Da evolução De animais Não há Ele perdido Não há Provas De nenhum Tipo de fóssil Em transição Isso não pode ser Observado Isso já está Ratificado Já está resolvido Eu gostaria De ter uma resposta Mais profunda De entender O que esse Amado irmão Chama de evolução Talvez eu precisaria Ler um pouquinho mais O que ele está dizendo Porque se ele é Darwinista Ele está em pecado Pecou Pisou na bola Chutou o pau da barraca E criou uma nova teologia Eu não sei Se esse concubinato De Darwinismo Com cristianismo Pode ser sustentado Diante de uma fé Genuína e autêntica E bíblica Não é possível Não é possível Então Quem sou eu Para discutir Com essa pessoa Todo o seu conhecimento Histórico Mas teologicamente Eu não tenho conhecido Nenhum homem Que aprove Esse tipo de processo Respeita Essa ciência Respeita O estudo que fazem Eu não sei Se ele também Está entrando No mérito Do que aconteceu Antes Do registro Da Gênesis Antes da terra Se tornar Sem forma E vazia Quando já é possível Encontrar fósseis De dinossauros E várias espécies Que isso é inquestionável Existiu Mas não tem nada a ver Com a evolução Não tem nada a ver Com a evolução Mas eu gostaria De conhecer um pouco melhor Esses estudos Porque eu não posso Me levantar Contra uma ciência Provável Mas eu não gostaria Que uma ciência Que se diz provável Tente de alguma maneira Fazer casamento Criacionista Com o evolucionismo Isso aí é concubinato Isso é condenado Pela palavra Tá ok Ou você vai olhar A Bíblia Dentro dessa formatação Ou a Gênesis É Realmente A nossa história E eu vou te falar mais Ou esse livro É o livro Da origem das espécies E se ele não for O livro Da origem das espécies Lascou tudo Viu? Lascou tudo Esquece o resto Por quê? Ele estava lá Em Gênesis 1 Em João 1 Fala no princípio Era o verbo E o verbo Estava com Deus E o verbo Era Deus Então esse é Jesus Jesus está lá Em Gênesis No capítulo 1 Vamos ver Jesus Logo nos primeiros Versículos A Bíblia diz Que Deus Disse Haja Haja luz Esse é Jesus E esse Jesus Começou a criar o homem Criar os animais Dentro de uma realidade quântica A Bíblia diz Que levou sete dias Se foi sete mil anos Não faz diferença nenhuma Mas criou Deu ordem Da continuidade Deu poder Da procriação A partir daí Nós temos os genótipos E os fenótipos Desde um processo Que já foi colocado aqui E não existe processo evolutivo Ao contrário Preste atenção A verdade Que está imposta Sobre nós Não é evolução É involução Está tudo acabando Está tudo sendo destruído Nós estamos ficando piores Jesus tem que voltar logo A terra está rachando Nós estamos em um processo Desenfreado Frenético De corrupção Involução Moral Físico Planetário Do ecossistema Está tudo Acabando E tudo isso Está sendo dito aqui Então de Gênesis Apocalipse Eu aconselho O criacionismo Se não Você tira o Gênesis Da Bíblia Você tira o Apocalipse Vai tirar mais uns Quatro, cinco livros Aí você fica com o resto E aí você tem O neoliberalismo Aí você só acredita No que você quer Aí você tem Paul Tillich Aí você tem Butman Você tem Bart Que eu acredito na Bíblia Enquanto ela é Coerente com a ciência Aí não pode Pessoal Só em relação a essa questão É um tema muito Muito Debatido Quando se fala de Criacionismo E evolucionismo Aí você tem alguns cientistas Que tentam puxar evolucionismo Para agregar mais seguidores Você tem alguns teólogos Que puxam a evolução Para o creacionismo Então hoje você tem Três grandes vertentes Ou duas grandes Uma nova Que é o creacionismo Que é uma teoria O evolucionismo Que é outra teoria E tem uma chamada Desire inteligente Que são cientistas Que partem do pressuposto De que tudo que existe Tem que ter uma mente pensante Muito perfeita Para gerar o que existe hoje Mas só uma questão importante Com relação a teoria O que é a teoria? É algo que não possui ainda Uma comprovação científica O evolucionismo Não é comprovado cientificamente Por quê? Quais são as duas primícias Da ciência? Experimentação E observação A observação Parte do pressuposto De que Em loco Alguém tem que ver Esse processo evolutivo Não vai ter Está certo? Ninguém consegue ver Esse processo De uma Na base do evolucionismo É um animal Se transformar em outro Uma espécie Virar outra Isso é muito complexo Muito complicado A seleção natural Das espécies A qual Darwin Empregava Pode ter um fundamento Aquela espécie Que melhor se adequa Um ambiente Ela sobrevive A outra Desaparece Ou é subjugada Está certo? Mas só um ponto importante Em relação a essa questão Não existe uma comprovação Através da observância Essa observação Para comprovar Que a teoria evolucionista Ou o criacionismo Possuem veracidade científica Isso é um fato Só que Aí você entra no aspecto Fé e razão Existe fé Para se crer no criacionismo? Ponto Em relação ao evolucionismo É um fato? É ciência? Ainda não Não é comprovado Então Entre uma dualidade Fé e razão Que a fé Ela tem uma vertente Que a legaliza Por um documento Como é a Bíblia É uma coisa O evolucionismo Você não tem Uma comprovação científica Tanto porque Se você pegar A questão evolucionista Falta o elo perdido O que é o elo perdido? É um ser Que liga Os ancestrais primatas A homo sapiens Você tem australopitex Neandatalens Homo habilis Homo erectus Homo sapiens Homo sapiens Cromagno E você tem os homo sapiens Convivendo ao mesmo tempo Com o cromagno Que era chamado Um gigante Que segundo alguns estudiosos O cromagno Deu origem ao homo sapiens Mas como se coabitavam Na mesma época Em regiões muito próximas E o cromagno Que era teoricamente Mais forte Fisicamente que o homem Homo sapiens Desapareceu Homo sapiens Continuou Você não tem como Pegar um primitivo PP E ele virar o chimpanzé Um macaco E virar o australopitex O homo Neandatalensis Ou para depois Virar o que o ser humano é Isso é muito complicado Isso é muito improvável Não há uma comprovação Que possa declarar Taxativamente O ser humano Veio desse processo E temos que tomar cuidado Para não começar A prostituir Crenças Está certo? Para agradar Outras pessoas Isso é muito importante Muito bem Mauro Júnior Amém Vamos mais uma? Bora gente? Bora continuar? Quem perguntou Foi uma mulher aqui A última vez? Não, agora vai abrir O pessoal ou não? Hã? Vai abrir o pessoal Para perguntar? É a mesma pessoa Tinha um rapaz lá no fundo Quem foi a última pessoa Que perguntou aqui? Mulher? Vini, porque tinha pessoas Que levantaram a mão Primeiro que você Tem um rapaz Que levantou ali Aquele ali Acho que levantou a mão Vem cá, Jonathan Deixa o Jonathan vir cá Porque ele tinha levantado Ele e o Renatinho Estavam naquela briga ainda Você acaba chorando aí Fica magoado Sai da igreja Jonathan, rapidinho Por causa do nosso tempo Vamos lá Boa noite Eu vou fazer Duas em uma Porque Já quando eu vim aqui de novo Tem dois textos na Bíblia Que eu acho muito interessante E eu gostaria de ver A opinião de vocês Primeiro lá em Gênesis 4, 16, 17 Quando Caim mata Abel E ele vai para uma outra terra E ali já tem um povo Esse povo Foi criado por Deus Além do povo de Adão Além de Adão e Eva Seriam descendentes De Adão e Eva Caim teria casado Com uma irmã dele Alguma coisa nesse sentido Quero ver a opinião De vocês sobre isso E Gênesis 6, do 1 ao 4 Que é uma passagem que fala Que os filhos de Deus Viram as filhas dos homens E se deitaram com ela E vieram os gigantes Algumas versões falam Respondeu? Já Desculpa Tenho reprisa Está perdoado Ela está perdoada Mas assim Seria então essa questão De Caim Que se casou com quem Quem é esse povo Deus criou E de onde eles vieram Certo Com relação a isso A gente mais ou menos Já respondeu Eu falo sobre isso no começo A questão De que a palavra de Deus Fala o seguinte A palavra de Deus Ela não fala Que Deus Não fez O que fez Homens fora Adão e Eva Fica subtenido Que quando Caim saiu Realmente ali Ele foi para a região distante E lá se casou Porque o Senhor também Fez outros seres humanos Mas a criação fala Que é original Adão e Eva Então isso foi falado Mas se quiser comentar Alguma questão O Silvio Moura E o Antônio Carlos Não É só isso mesmo A gente tem que entender Veja bem A Bíblia não está dizendo Ela não entra em contradição Cadê o irmão que perguntou Está aqui A Bíblia não entra em contradição Ok Como literatura De forma alguma Como palavra de Deus Você nem pode pensar Uma coisa dessa Como contexto histórico Não Gente Esse filósofo é bom demais Dá licença Tem vontade de chorar Quando ele vem falando Agora Agora Veja bem Você tem que entender Que o livro do Gênesis Eu vi que você É um leitor bíblico Parabéns Agora Você vai ver Que existem Várias narrativas Do mesmo fato Eu imagino Que Moisés Sentava aqui Numa tendinha Igual essa que está aqui Moisés no centro E os puxa-sacos Tudo em volta E o povo todo Sentava lá no deserto E vinha contar Corta o microfone dele Por favor Vinha contar para ele Suas histórias O papel de Moisés ali É na compilação Desses elementos literários Da narrativa do Gênesis Pegar a história E colocá-la De forma Que o aspecto salvífico Possa ser mensurado Tá Aí nós temos que pegar Eu já disse Nós temos que pegar Que essa história Ela tem uma complementação Cultural Ok Partindo disso Das várias situações Que compõem a mesma história Por isso chama-se história São composições Nós temos que entender Que Não é uma contradição Dizer Foram os primeiros Ou não foram Caindo Passando pelo aspecto De Caim Ok Esse não é o ato Ou o fato Ou o objetivo Da história salvífica Existe uma metafísica Que vai muito além Da proposta Ok A teologia Vai te explicar isso melhor Então Uma pergunta muito importante Ela não é só do Jônatas Jônatas Ela é dos séculos É dos milênios Geralmente São Perguntas Feitas por alguns Com a má intenção Para tentar Contradizer Contradizar Dizer Gerar uma dúvida Que não encontra resposta Mas primeira coisa Não dá para saber A Bíblia não afirma Que ele Não era casado Só está falando Que ele coabitou Com a mulher E gerou filho Então Fica subentendido aqui A partir do momento Que Adão e Eva São os que geram E para nós É E eles tem toda uma descendência Essa descendência tem nome Até hoje Essa descendência É reconhecida Em alguns aspectos Na época de Jesus Você vê a descendência Entendeu? Então com quem Que ele casou? Se Adão e Eva Eram um dos únicos Ser humanos E eram Com quem Que ele casou? Com a irmã dele? Enoque Sete Noé Tudo Havia esses casamentos Não haviam as limitações Que aconteceram depois Senão não haveria Procriação Agora eu vou pegar pesado Com vocês Com quem que Adão casou? Com quem que Adão casou? É? Nessa perspectiva Com a irmã dele Com a filha dele Vou perguntar de novo Quem que é o pai de Eva? Ela nasceu da onde? Quem que é o pai de Eva? Então Eu não quero dar um nó Na sua cabeça Não, mas vocês não terem medo Adão casou com quem? Com a filha Tirou Deus pegou a costela Da costela Então Se nasceu dele Ele é o pai Eu estou sendo filósofo Agora por que você não falou disso? Não Eu só quero mexer com a sua cabeça Porque as vezes nós temos medo de falar Se ele casou com a irmã Era desse jeito Hoje nós não podemos fazer isso Já foi mudado há algum tempo atrás É porque Deus achou Que isso ia trazer problema E depois isso foi provável Então veja só Primeira coisa Ninguém pode dizer Ninguém pode dizer Que ele foi pra lá Solteiro Nós podemos dizer Que ele coabitou com a mulher E casou com ela Não está escrito Que ele foi pra lá E encontrou outras pessoas Isso não está escrito Só está escrito Que ele foi pra tal lugar E Copulou com a mulher E teve filhos Isso que você falou Não é verdade Não está escrito A partir de Caim E sua mulher Nasce um povo lá Nasce filhos Ele constrói cidades E você vê Caim Preste atenção Uma das primeiras genealogias da Bíblia Preste atenção na genealogia dele Está ok? Então Não tem outra resposta pra isso Se Adão casou com a filha Por que que o filho Não podia casar com a irmã? Agora doeu, né? Vocês nunca ouviram falar sobre isso Mas nós temos que pensar Dessa maneira Dessa maneira Houve pecado? Não, havia pureza Havia pureza Não tenho medo de ter esse pensamento As pessoas estão tentando colocar um nó Que não pode ser dado na cabeça da gente Não tenho medo disso Está ok? Agora fiquei confuso É Eu imagino que vocês citaram Eu quero apimentar o negócio Posso? Agora vem a filosofia Eu quero apimentar No capítulo 4 No verso 16 Senhores É apenas interpretação Eu sei que vocês estão esperando isso Esse empate Né? Mas vamos lá É questão de literatura também Retirou-se Caim Da presença do Senhor E habitou na terra De Nod Ao oriente do Éden Quem é Nod? Quem é Nod? A terra A terra de Nod A terra de Nod O que é Nod? Uma pessoa O dono da terra O nome da região Se Nod Me acompanha o raciocínio Se Nod é uma pessoa E dono da terra Tinha gente lá Sim ou não? Sim Esse é o raciocínio Mas esse pode Mas isso não quer dizer Isso não quer dizer Que tinha gente lá Exatamente Eu vou explicar porquê Veja bem É Deixa eu terminar Não, mas eu Não estou aqui Não estou indo contra Claro que não Nós somos amigos Nós somos crentes Eu quero apenas que vocês entendam Senhores Eu quero apenas que vocês entendam A perspectiva Da literatura Exatamente Na nossa cultura Nós temos Sogra, sogro, genro Nora, cunhado Irmão, primo Mas nessa cultura aqui Todos esses são chamados de irmãos Eu não Vou ser sincero Eu não concordo Eu não concordo Em partes Com essa situação Porém Eu não posso também Negar a literatura do texto Ok? Eu posso dizer sim Que Caim Após cometer A burrada Foi para Uma região Para a terra de Nod Que pode ser o fazendeiro Que o acolheu Ou que pode ser Tipo assim Lá para Cruzeiro dos Peixotos O nome que deram Para demarcar uma terra O texto não fala Se ele foi sozinho Ou acompanhado E daí? Partimos do texto Vai deixar assim Partimos do texto Ele teve relações E aí nasceu um povo A Bíblia relata o povo que nasceu A Bíblia não relata o povo que estava Todas essas formações de nome de terra Não significam que tinham esses nomes na época O relator da Gênesis Simplesmente fez citações para nós De o nome de uma terra Isso não significa que tinha um dono Na época Essa época Esse registro Que foi feito por Moisés Foi feito aí Pelo menos Há mil e quinhentos Dois mil anos Depois E esse nód Pode ter sido dado por ele Depois de reconhecer a região Onde Caim estava Não significa que havia gente lá Ou nós não podemos partir dessa ideia Para dizer que havia Tá ok? Mas eu só quero dizer Que se ele casou com alguém Se ela é filha de alguém Ela é filha do pai e da mãe dele Casou com a irmã O pai e a mãe dele Chama-se Adão E Eva E dela também Pessoal A gente Já está com o tempo Nove e meia Nosso primeiro debate Quantos querem ter muitos outros? Quem quer aprender mais? É muito bom, né? Nossa Já está um pouco avançada As pessoas que têm que ir embora Eu Eu sei que muitas pessoas Já me perguntaram sobre isso E eu sei que está aqui Entre as 36 perguntas Eu gostaria de finalizar Com essa pergunta Vamos ter o debate Fé e Razão Rede 2 Vamos lá? Pode ser? Para não já deixar marcado Outro dia Beleza? Mas eu vou perguntar Essa finalizando Pelo nosso tempo Que o Moura vai finalizar O tempo conosco também Aqui E a pergunta Que na verdade Acho que é a número 2 Aqui Que várias Aí você complica É essa, né? Então para a gente levar Um debate A essa pergunta final Bem pequena Mas muito desafiadora Meus queridos debatedores Deus possui potencial Para o mal? Se é bom, né? Então Deus criou o mal É com vocês Vamos lá Muito bem Então Essa ideia de Deus ser autor do mal Tem sido uma interpretação Feita por alguns herminianos A partir da teologia calvinista Porque quando se fala Que Deus elegeu algumas pessoas Escolheu algumas pessoas E a graça é irresistível E querendo ou não Eles vão ser salvos E que Jesus morreu só por alguns Aí você tem a ideia De um ser estranho Nosso amigo hoje Pastor Paulo Lima Falou Se Deus elegeu Apenas alguns para o céu Indiscriminadamente Para onde ele elegeu os outros Para onde? Se ele elegeu indiscriminadamente Pessoas para o inferno Antes delas nascerem Ele está assassinando inocentes Ele é o autor do mal Ele conduz pessoas ao inferno Algumas teologias Podem nos levar A esse tipo de interpretação Então Deixa eu falar para vocês Deus não é o autor do mal Deus não é malvado Ele não é bipolar Ele não é esquizofrênico Ele não tem dupla persona A Bíblia diz que Deus é amor Mas Deus é justiça Ele castiga Ele pune Deus criou um inferno Para seres monstruosos Que se tornaram monstros Gigantes super poderosos Chamados anjos Entre um deles Satanás Que na verdade Nunca se chamou Lúcifer E depois a gente pode falar sobre isso Isso é uma outra heresia Depois aí do segundo, terceiro século Que deram o nome para ele Vocês vão ver quem é o verdadeiro Lúcifer depois Mas deixa eu falar para vocês Deus é amor Ele criou seres A sua imagem e semelhança E o nosso professor tem dito aqui Com a capacidade maravilhosa De escolher Deus é o autor da escolha A partir da escolha O homem Ou os anjos podem se tornar maus É a escolha que se faz Que gera uma semente malévola Deus criou a árvore do conhecimento Do bem e do mal Isso fala que Deus criou o poder do homem a escolher O poder da escolha Para mim Chama-se fé Para acreditar Ou não Em Deus Quando Deus criou a árvore do conhecimento Do bem e do mal Ele falou assim Se você comer dessa árvore Você vai morrer Você sabe por quê? Porque quem rejeita Deus Rejeita o bem E aí o nosso filósofo vai poder explicar um pouquinho Sobre isso O que é o mal Mas não há perspectiva Não há maldade Em nenhum processo bíblico Porque é mais do que justo Quem ama Dá liberdade Se você ama alguém Dê liberdade para ela Faça o bem sem esperar nada dessa pessoa Mas não obrigue a te amar Se não Você não é um ser bondoso Você é um tirano Você é um carrasco E Deus não é tirano Mas a teologia calvinista Acaba nos dando essa margem De compreensão Porque eu mesmo Não quero servir um Deus Que alerge pessoas para o inferno Antes de nascer E infelizmente Ele está selecionando Então inocentes Tá? Então Em primeira instância O negócio é mais profundo Quero deixar isso Quem sabe Nosso professor Pode ir Dentro de outras perspectivas Muito bem Vamos lá Essa talvez seja a pergunta Mais Mais polêmica Que há em nosso coração Porque nós tentamos Nos afastar disso E vivenciamos isso Todo em tempo Essa pergunta, senhores Não é uma pergunta teológica É uma pergunta filosófica E a teologia Ela vai abraçar De unhas e dentes Nessa perspectiva A pergunta é feita assim Deus tem potência Para o mal? Não Por que não? O que é potência? Potência é aquilo Que pode vir A ser Potência é aquilo Que pode vir a ser Então vamos lá É Eu sou pai Minha filha está ali Ayla Eu sou pai Eu sou pai Em ato Em ato Como é seu nome? Natan Espero que não Você tem filhos? Não Mas você concorda que você é um pai Em potência? Em potencial? Sim Porque você é homem E daqui um tempo Depois do casamento Depois do casamento Você terá Um time de futebol Glória a Deus E quando assim acontecer Você será pai Como eu Pai Mas por enquanto Você é apenas em potência Potência é aquilo Que pode vir A ser Ora Deus não é potência Deus já é E se ele é Ele não pode ser outra coisa Senão ele mesmo Amém Isso é lógico Vou dar um exemplo No evangelho de Desculpa Na primeira epístola de João Capítulo de número primeiro Diz assim Deus É Luz É Rafael? Amém Rafael Cadê o Rafael? Apaga a luz aí querido Apaga tudo Fica com a mão onde você está por favor Apaga tudo Tudo Mas Mas É tudo mesmo Aqui do fundo também Tem jeito? Isso O que que nós temos agora? Tem aquela lá A luz Judas O que que nós temos agora? Escuridão Isso foi o nome que nós usamos Para simplesmente dizer Ausência De luz O que está acontecendo aqui agora É a ausência de luz Ou seja Uma consequência Da falta Da iluminação A luz não pode gerar as trevas Luz não gera trevas O máximo que a luz gera É uma sombra Luz Gera Luz A ausência da luz Gera-se trevas Volta aí por favor O pessoal não está vendo o Wanderson Só os dentes Pode acender a luz Sorri aí Sorri aí Apareceu Agora Muito bem Bom Muito bem Então Olha pra mim Se nós Cremos que existe um Deus Isso é lógico Se nós cremos que existe um Deus Posso ouvir um amém? Amém! Se tem um Deus Esse Deus Ele não pode gerar outra coisa Se não aquilo que é atributo de si mesmo Tomás de Aquino está dizendo Deus é ato puríssimo Amém! E não há outra coisa nele Se não ele mesmo Isso é lógico Segura Tiago Agora Presta atenção Glória a Deus É verdade Suplementar Quando é que o mal surge? Repete Na ausência de Deus Na ausência de Deus Meu querido Se eu estou em Deus Ó, cheguei a ser iluminado agora Se eu estou em Deus Eu estou Na luz Santo Agostinho diz que Deus é Sumamente bom e eterno Deus é bem Boníssimo A sua bondade perdura para sempre Se Deus é bom Se Deus é bem Ele não pode gerar outra coisa Se não a própria bondade Ora O que é o mal É quando eu Me afasto Dessa beleza Desse bem Portanto Não se cria O mal O mal é consequência Do afastamento Daquele que é Sumamente bom e eterno Aleluia! Ok? Então tire-lhes da sua cabeça Que Deus É o Deus da morte Não, ele é Deus da vida Tire da sua cabeça Esse negócio Que Deus É Deus da miséria Não, ele é Deus da abundância Tire da sua cabeça Que Deus É Deus Da dor Não, ele é Deus da saúde Ele não pode ser outra coisa Se não ele mesmo Repete comigo Deus Deus Não pode Não pode Ser outra coisa Ser outra coisa Se não ele mesmo Se não ele mesmo Deus é bom Deus é bom Portanto não é mal Portanto não é mal Glória a Deus Beleza Muito bom Pessoal Antes de nós encerrarmos O Moura vai Com uma pequena palavra Queria agradecer Antônio Carlos Queria agradecer Silvio Moura Está certo? Por esse tempo Muito proveitoso Muito instrutivo Muito esclarecedor Também agradecer O Samuel e o Clayson Eles estão aqui Como chave bíblica Os caras conhecem muito a bíblia Então a gente recorriu Os universitários Chama uma dúvida Perguntava aqui Uma sugestão Dada pelo Samuel Leia o Isaías 59 Fala muito disso Dessa palavra final Isaías 59 Vai abranger muito O que o Moura falou O que o Antônio Carlos falou Está certo? Nós queríamos nesse momento Fazer uma oração Se eu puder ficar de pé Nesse instante É só para Porque dá pano para manga Esse assunto, né? Ah, demais Só Vem cá Raul Rapidinho Vem cá Só ler o versículo Que ainda ele Alguns de vocês estão com dúvida Ficou muito clara A sua colocação Mas Agora só para fechar Com um versículo Para que vocês possam Pode ser assim? Beleza? Não estou discordando De vocês, tá? Porque dúvidas É dúvidas É Isaías 45 5, 7 Fala Eu formo a luz E crio as trevas Eu faço a paz E crio o mal Eu, o Senhor Faço todas essas coisas Muito bem Você tem que ler Todo o contexto Isso é uma palavra De juízo Para uma nação Que desprezou Deus Rejeitou Deus Quando Deus está falando Sobre isso Ele está falando Eu vou trazer o juízo Vocês desprezaram a luz Eu vou trazer as trevas Vocês rejeitaram o meu amor Vocês vão sofrer a consequência Experimentando o mal Então Professor Tonhão Falou em aspectos filosóficos Mas absolutamente bíblicos Ele Eu quero lembrar para vocês Que antes dele ser filósofo Ele é teólogo Ele é teólogo A filosofia dele É absolutamente filtrada É uma pessoa que confiava no que diz E Só nos abençoa Então O que você está lendo É muito importante Eu vou falar algo Prático e objetivo Aqui em relação a hermenêutica Texto fora De contexto Gera pretexto Gera pretexto Gera outras interpretações Isso aqui é uma palavra de juízo Deus é amoroso Ele tinha que castigar Deus era amoroso Ele tinha que punir Deus é amoroso Ele tem que Nos permitir Assumir a responsabilidade Dos nossos atos Tá Mas eu quero ler O que está escrito também Em Isaías 45, 18 O mesmo capítulo Isaías 45, 18 Deixa eu abrir aqui E depois eu quero voltar lá pra João Isaías 45, 18 Enquanto o Moro abre Eu só quero dizer uma coisa Queridos É Isso não diminui Aquilo que Deus é Se ele cria a luz E faz as trevas Se ele cria o bem E faz o mal O autor está querendo dizer Também Apesar Como o Moro já explicou Da explanação do juízo Sobre uma nação Que Deus é Deus em movimento Muito bem Isso pelo contrário Isso afirma A soberania E o poderio de Deus Diante de todos os fenômenos E nas fenomenologias Que nós seres humanos vivemos Ora Existe para nós O bem Existe a luz Existe o mal Ainda assim Apesar dessa existência Isso não quer dizer Que ele Que ele criou Mas que ele tem poder Sobre tudo isso Ele é Deus Sobre todas as coisas Muito bem Olha aqui O mesmo texto Que Deus diz Que traria esse juízo Traria trevas Punição Ele fala o seguinte Aí daquele que diz ao pai Por que me fizeste? Pedir para nascer? E a mulher Por que você me deu a luz? Por que você me trouxe a vida? Eu estou dizendo Não é daqueles que estão citando isso Ou estão rejeitando Os seus criadores Deus está falando assim O que vocês estão fazendo comigo é isso Eu criei vocês Eu capacitei vocês Vocês estão me desprezando É o resultado daquele texto Esse é o contexto Assim diz o Senhor O Santo de Israel Aquele que o formou Quereis acaso saber as coisas futuras? Quereis dar ordens Acerca dos meus filhos E acerca das obras das minhas mãos? Eu fiz a terra E a criei E criei nela o homem As minhas mãos estenderam os céus E a todos os seus exércitos Dei as minhas ordens Eu na minha justiça Levantei Ciro Deus fala do nome do Ciro Muito antes dele nascer Eu levantei Ciro E todos os seus caminhos Endireitei Ele fala sobre isso E ele termina dizendo o seguinte Porque assim diz o Senhor Que criou os céus O Deus que formou a terra Guarda isso Que a fez e estabeleceu Que não a criou Para ser um caos Eu não criei a terra Para estar nas trevas É o mesmo Deus falando Mas para ser habitada Eu sou o Senhor Não há outro Deus é o Deus da luz O professor Tonhão colocou bem Ele quer que a terra Seja protegida E habitável E eu quero terminar Posso terminar já? Para a gente fazer Aquela oração objetiva Mas enquanto você termina Amor Só falar só uma questão Antes do amor Terminar Eu tenho três filhos A palavra de Deus Fala quem ama Corrige Se você perguntar Um pai Quando ele vai Corrigir um filho Com a vara Ele entende Que é algo produtivo Para o bem Daquela criança Se você perguntar O filho Que foi corrigido Pela vara Levandemir O pai Foi maldoso Nós temos que tomar cuidado Com a interpretação Exegética De textos bíblicos Porque muita coisa Você tem que entender Que tem uma interpretação E uma concepção Cultural da época O mal que se refere aí É uma correção Não porque Deus quis Mas por fruto dos atos humanos Semeador e colheita Ele plantou alguma coisa E ele vai colher Deus é amor Mas acima de tudo Deus é justiça E a justiça muitas vezes Impõe castigos Aos erros cometidos pelo homem Tá bom? Deixa eu já orar nesse momento Pai, muito obrigado Por esse debate Nós queremos louvar o Senhor Por tudo que aconteceu Aqui pelo que foi dito Nós queremos cada vez mais Pai, crescer em conhecimento E sabedoria Como o Daniel cresceu Nós te louvamos por tudo Em nome de Jesus Amém Amém Silvio Moura Glória a Deus Glória a Deus Também quero agradecer O professor Tonhão O Tonhão sempre fala pra mim Eu repito pra ele Você só me abençoa E o Tonhão Ele é um achado de Deus Ele é um filósofo metodista Isso é quase impossível Entendeu? É um filósofo cheio do Espírito Santo Amém Irmãos Os pastores tem mais alguma orientação? Mauro É o final Procurar e compreender Qual vontade do Senhor Ofereçam a Deus Um culto racional Inteligente Coloque a sua razão Ao serviço de Deus Nós temos aqui O Tonhão que colocou a razão A filosofia A serviço de Deus Com os filtros que ele tem na fé E ele Estava dando aula Para os pastores hoje E ele falou Tem 24 anos Que eu tenho feito isso Ele tem proclamado Uma filosofia Que respeita A vontade de Deus Mas a Bíblia fala Procurar e compreender Ofereçam a Deus Um culto racional Razão e a fé Tem que andar de mãos dadas Jesus Cristo é um ser Super inteligente Quando Deus te criou A sua imagem e semelhança Ele te deu o raciocínio Razão Te deu o poder De compreender Te deu o poder De fazer julgamentos E a partir dos julgamentos Estabelecer cadeias De pensamento Pelas quais você viverá Mas a Bíblia diz Que Deus deu uma porção De fé a cada um Mas que essa fé vem Ou ela se desenvolve Ou ela evolui Conforme Romanos Capítulos 10, 17 Pelo ouvir da pregação Quando nós olhamos Para a parábola do semeador Uma das sementes Que se perderam Guarde Foi uma semente Que foi rejeitada Pela razão Porque a Bíblia diz Que a semente Que caiu à beira do caminho Ei Ela foi comida Pelos pássaros Porque quem recebeu Aquela semente Guarda que eu vou te falar Não a compreendeu E eu quero dizer Na verdade O que isso quer dizer Não a quis compreender Porque eu e você Quando nós começamos A estudar alguma coisa nova Que nós temos interesse E nós não compreendemos O que é que nós fazemos? Estudamos de novo Não compreendemos? Estudamos de novo Não compreendemos Procurando Procuramos Alguém que compreende Mas aquele que ouve A palavra Não a compreendeu E não procura Compreendê-la Vai matar O princípio ativo Da fé Porque a fé Cresce no território Do poder De ouvir A palavra de Deus Deixa eu terminar Falando com você Jesus ressuscitou O terceiro dia Apareceu Os discípulos E o Tomé Não estava lá O pessoal falou Jesus ressuscitou Apareceu Tomé Falou O que? Apareceu O que? Se eu não Ver As suas feridas Se não tocar Do seu lado Não tocar Nas suas mãos Eu não Não acredito Ele falou É a visão E a razão Que determina A minha fé Deixa eu falar Para vocês Guardem o que eu vou falar Creio Logo existo Existo Penso Penso Creio Creio Logo existo Existo Penso Penso Creio Se o pensamento Não se volta Para a fé A existência Perde o sentido Não é vida É subvida Aí Jesus Reaparece Passado oito dias Estavam outra vez Ali reunidos Os seus discípulos E Tomé Com eles Estando As portas Trancadas Segura essa Veio Jesus E pôs-se No meio deles E diz Pai seja convosco Irmão Se eu estivesse lá Eu saia gritando E correndo Alguém entrou aqui Com as portas Fechadas Detonou com a minha razão Na minha razão Ninguém entra No ambiente Com portas fechadas Não teve Não teve arrombamento Não foi feito buraco Jesus Transcendente Absolutamente Todo poderoso Atravessou as paredes Cara Deixa eu te falar Deus está disposto A arrebentar As paredes As paredes Da sua vida Se você não entendeu Mas não De maneira violenta Mas ele quer Entrar No recinto Mais íntimo Do seu ser Seu intelecto A sua razão Você não está Compreendendo Prepare-se Ele apareceu Para mim Eu o vi Só que ele estava Dentro do meu irmão E quando meu irmão Falou desse cara Para mim Com 16 anos Eu vi Jesus No meu irmão E meu irmão Me ajudou A compreender Quem ele era Então preste atenção Jesus já rompe Com os paradigmas Do materialismo Da vida Que apenas aceita Aquilo que é explicável Ele já realiza O inexplicável Já começa a confrontar A razão Mas ele não confronta a fé Preste atenção E logo disse a Tomé Tomé vem aqui Põe o dedo Você não falou Que a sua fé é fundamentada Nos cinco sentidos Então põe a mão Cara Jesus chamou ele Para ele usar a razão dele Põe aqui Vê as minhas mãos Chega a mão E ponha no meu lado Não sejas incrédulo Mas seja Crente Deixa eu te falar Negar a fé É muito pior Do que Você imagina A Bíblia diz em Romanos Capítulo 1 Que os homens Fizeram seus raciocínios Nulos Rejeitaram O intelecto A cognição Porque negaram Deus Se você nega A proposta bíblica Você vai matar O raciocínio Você vai detonar Sua cognição Você não vai pensar Mais com as categorias Da fé Abra-se para a fé Então ele fala Seja Um crente Não O incrédulo Confronte A sua razão Chame a sua razão Para ouvir a palavra Respondeu Tomé Senhor meu E Deus meu Disse-lhe Jesus Porque você viu Você acreditou Agora você está me chamando De senhor Porque você viu Agora aguarde O que eu vou te falar Porque isso precisa ser usado Agora Felizes Os que não viram E creram Jesus é o filho de Deus Ele esteve aqui Há dois mil anos atrás Ele deixou a sua glória Ele nasceu De uma garota Entre 14 e 16 anos Chamada Maria Virgem Ela foi incubada Pela presença Do Espírito Santo Aconteceu um milagre Ele é o filho de Deus Ele morreu E ressuscitou por nós Ele quer salvar você Ele quer Colocar o potencial Do projeto Que ele traçou Para a sua vida Para você conhecer Eu tenho que terminar Essa noite Para dizer Razão e fé Não são inimigos A razão Não pode servir A incredulidade A razão Só encontra sentido Você serve a fé Creia E espere para ver Creia E espere para ver Entregue seu Jesus Acredite que ele te ama Que ele vai tocar na sua vida Perdoar os seus pecados E você vai provar Tudo o que ele promete Eu quero fazer um convite Nessa noite Se tem aqui algum amigo Alguma amiga E todos são muito bem vindos aqui E você nunca se atreveu A dar um passo de fé E você quer fazer isso Essa noite O professor Antônio Carles E eu Como Crentes Filósofos E teólogos Convidamos você Para dar um passo A frente Para que você receba Salvação Para que você receba Perdão Para que você veja Coisas Que só é possível Com Jesus Se você aceita Esse convite Saia do seu lugar E vem aqui E ponha sua fé Em ação Porque todas As outras coisas Você vai compreender Mas aqui Primeiro a fé E depois Segue-se a compreensão Tem alguém aqui Que quer entregar a vida Para Jesus Que nunca fez isso hoje E é a última vez Que eu vou perguntar Se você precisa De alguém Para vir aqui Eu te convido Levante sua mão Não Queria convidar então Todos para dar as mãos Sejam bem vindos aqui Eu imagino Que nós não atendemos A demanda Das suas perguntas Vocês são muito inteligentes Vocês tem muitas dúvidas E as vezes Nós não compreendemos Bem a pergunta Não exploramos Tudo que ela pediu Mas vamos continuar Conversando Vamos aprender Uns com os outros Eu quero te dizer Que a sua dúvida Me desafia Desafia o professor Desafia seus pastores Mas ó Como é que tira a dúvida Assim E não assim Tá bom? Por isso Por isso a filosofia E a teologia Devem caminhar juntos Amém? E nós temos isso aqui Na fase Opa Nós temos alguém aqui Então vem cá Vamos dar uma salva de palmas Tem mais alguém aqui Que quer vir aqui em cima? Muito bem Glória a Deus Aí vocês vieram interpretar ele Que benção Seja bem vindo Ele é um colombiano Aleluia Como é que fala Jesus em colombiano? Jesus Fala Jesus De novo Jesus Jesus Vamos orar em nome de Jesus Ponga tua mão em teu coração Como vocês entenderam né? Amém É Fica aqui assim Amém É Pede pra ele repetir então Senhor Jesus Senhor Jesus Eu acredito Eu acredito Que o Senhor me ama 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 Me ajuda Me a desfrutar E a desfrutar Desse amor Desse amor Fala comigo Jesus Fica comigo Me perdoa Me perdoa Entra no meu coração Get into my heart Eu te peço em nome de Jesus Eu te peço em nome de Jesus Amém Senhor Jesus Jesus, eu sei que você tem ouvido esse cara Eu sei que você tem ouvido esse cara E você trouxe ele para falar com ele Ele está colocando a razão dele Ele está colocando a razão dele Ao serviço da fé E a partir de agora ele passa a ver as suas obras E até agora ele está em sua obra E ele compreendeu o que ele nunca compreendeu antes E ele está colocando a razão dele Seja encharcada E os milagres sobrenaturais Faça dele uma bênção na terra Socorro Liberte-o Em nome de Jesus Fala para ele que ele ganhou uma nova família Amém Você pode vir para o mundo E nós queremos servir E não apenas nós Você pode vir para o mundo E ver sua nova família Deus abençoe vocês O Senhor nos abençoe Vamos com Deus Fala para ele que nós vamos dar um presente para ele Vamos dar uma salva de palmas Para o novo servo de Jesus Glória a Deus Deus abençoe Nós vamos louvar a Deus Maurão Maurão Você quer falar mais alguma coisa? Pessoal, então Antes da gente finalizar Então só lembrando que nós seremos então A rede de debate Parte 2 Beleza? Tá bom? Então antes de você sair Pega na mão aí de três pessoas Declare uma palavra de vitória Na vida dela Tá certo? Nós temos aqui fora O trailer de pastor